A CIDADE NO BRASIL Uau! Eu não tinha previsto isso. Precisamos de novo samurai. É não! Beleza, não custa tentar. Mas que porcalhada de cachorrada tá rolando aqui? Às vezes você precisa de um mentor. Essa é a sequência do meu treinamento, não é? Não esquece de cair disso. O cheiro da vitória. Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu sou o seu pai. É, não sou não. O LENDÁRIO CÃO GUERREIRO Xiii! Xiii! 14 de julho nos cinemas.